Olha, em Goiânia voltou a crescer a procura pelo teste da Covid-19 e pasme, metade dos exames dá positivo. A prefeitura dobrou os pontos de testagem. Começo da manhã e a fila já estava grande. Todos à procura de testagem da Covid-19. O seu Wagner resolveu fazer o teste depois de participar de uma festa de família no final de semana. A família da minha esposa, praticamente todos pegaram. Vou fazer o teste para a gente ver. Segundo funcionários desse drive-thru no Parque Amazônia, houve um aumento de 40% na procura pelo teste rápido da Covid. Cerca de 50% dos casos deram positivo. O Anderson está com sintomas, por isso resolveu passar por aqui. Já pegou Covid alguma vez? Já. E está vacinado? Estou vacinado. Após o carnaval, a prefeitura de Goiânia ampliou os locais de testagem, passando de dois para quatro. São duas tendas que precisam de agendamento. Já os drives não precisam de agendamento. Os horários são das oito da manhã às quatro da tarde. No site goiania.go.gov.br, tem a lista completa dos locais por data, além do agendamento para as tendas.